E cantou pra andar pra trás E ele quase caiu na piscina Caiu, caiu, caiu O celular tava no bolso E depois ele levantou E tinha mais água no celular Na piscina, o Steve Jobs foi chamado Para consertar do celular Obre celular, ele caiu na água E agora quem ele vai me dar? Como é o Márcio Gama? Como é o Caprano Arte? Como é o Edvaldinho Como é o Pastor Rui Agora vem vindo, tá, né? Ele pensou, ele deu uma pensão Ele me deu